Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para analisar a Sanepar. Sim, a Sanepar, todo mundo esperando, bastante tempo, vai rolar, não vai rolar. Eu achei que essa ia ser uma análise consideravelmente mais palpável, mais parruda, mas a ideia aqui acabou ficando bem direta, bem fácil de analisar e bem pontual para algumas questões ali. Então, não vai ser aquele negócio de avaliar cada pedacinho da operação, porque não tem necessidade, eu achei bem claro. A operação é a operação de saneamento do Paraná, está controlada ali pelo Estado. Como a gente pode ver na tela, 60% do capital votante é deles. A análise mostra uma operação com melhoria contínua, então a gente tem ali, na hora do diligence, a gente vai ver melhorias em margem e por aí vai. Então, o preço denota o acúmulo de incertezas e riscos, e aí é justamente a questão onde a gente mede o quão sentido faz esse investimento. Dado o momento de crise hídrica, vale a pena a gente dar uma olhada nos níveis dos reservatórios, que eu coloco aí na tela. Isso, o quadro mostra níveis consideravelmente mais baixos no ano anterior, nesse mesmo período, do que a gente tem hoje em dia. E quando a gente vai olhar o preço do ativo, a gente vê que o preço do ativo reage negativamente, consideravelmente além do que no ano passado, mesmo assim, o que dá aí um sinal de um possível desconto no preço. Se não é essa a questão dos reservatórios mais baixos e tal, e a gente não espera que a crise hídrica seja tão trágica daqui pra frente, que vai levar a níveis piores do que o do mesmo período do ano passado, dado aquele spread de aproximadamente 20% dos reservatórios, esse preço aqui parece ter um quê de desconto. Além disso, quando a gente vai olhar o operacional financeiro bem positivo, a gente vê ali receita líquida crescendo paulatinamente, vale lembrar que a gente está falando aí de seis meses, então seis meses versus seis meses, só pra ter uma noção, estamos falando de seis meses, semestre. O EBITDA com crescimento nominal e melhoria de margem, o que é muito positivo, especialmente num setor tão reculado, quando mais regulação você tem, mais difícil é de ter ali melhoria operacional, você acaba tendo que fazer trabalho bem nas pequenas coisas, funcionário, ganho de eficiência com o que dá ali e por aí vai, aí o mesmo acontece com lucro líquido e margem líquida. Então a operação vem aí pra reforçar mais uma vez aquela possibilidade, aquele ar de desconto no preço do ativo, dado que a gente está melhorando o verso mesmo pelo ano passado, e ainda assim o preço vinha numa derretida. A alavancagem controlada, sem pressão de curto prazo, a gente vê ali pelo caixa versus as contas de curto prazo, um delta piora, uma pequena piora na geração de caixa, mas ainda assim nada trágico, ainda muito forte a geração de caixa, e além disso todos os covenants estão dentro das medidas ali a serem cumpridas com folga, o detalhamento desses covenants, desculpa, na apresentação eu não vejo sentido aqui em ficar colocando covenant a covenant, está tudo dentro da questão ali, regulamentar ali com os credores, tá? Então aí você me pergunta, né, Cassiano, qual é a questão? Apesar dos reservatórios melhores year-on-year e apesar da operação financeira melhorando, a gente tem estruturalmente um acúmulo de riscos ali que eu acho que é justamente o que deixa o futuro dessa operação incerto e acaba causando esse efeito consideravelmente negativo no preço do ativo, de forma inclusive justificada, tá? O controle estatal acaba colocando ela aqui num direcionamento de lidar com intempéries políticas, a gente tem ano que vem, ano de eleição, isso daqui é controlado pelo governo do estado do Paraná, então algo a se levar em consideração. A dependência da evolução meteorológica, dado a operação inerentemente dependente tanto de energia elétrica quanto do... vamos chamar de estoque de água, os níveis de reservatório ali, acaba deixando ela muito dependente ali de questões meteorológicas, o que é uma questão exógena que a gente não controla, a regulamentação do setor é algo que afeta diretamente o operacional financeiro da empresa e é de certa forma discricionário, podendo passar ali por decisões de cunho político, populista e por aí vai, é mais um ponto a levar em consideração. A renovação e conquista de novas concessões, sob novas regras, é algo que a gente ainda não viu atestar e é algo que pode afetar de forma muito negativa a capacidade da operação de se manter operando em níveis desse tamanho, ela pode ter que reduzir consideravelmente se ela não conseguir renovar concessões ou se ela não conseguir fazer novas ou se simplesmente deixar claro ali que não é mais competitiva no mercado pós-marco do saneamento um pouco mais competitivo, pode vir a ser justamente prejudicial para a operação e isso é uma incerteza considerável que a gente ainda não tem nem como avaliar qual vai ser a capacidade dela de lidar com isso. E por último, o custo de energia elétrica que vem subindo consideravelmente por causa da crise hídrica acaba afetando a capacidade operacional da empresa e isso deve ser visto nos próximos trimestres justamente reduzindo essa qualidade do operacional financeiro. Então esses pontos aí são pontos para a gente levar em consideração, mas não é para isso, Cassiano, o desconto naquele preço? Sim, perfeitamente, com certeza. Quando a gente olha aí no período, no mesmo período do ano passado, versus o período agora, a gente está falando de um upside de 40%. Se a gente subir desse preço agora para os preços que estavam no ano passado, a gente está falando de 40% de ganho. É saudável, mas não é um ganho efetivamente enorme. Eu vejo melhores alocações, considerando o risco retorno, em outros ativos do que não esse daqui, que me parece ali os riscos acumulados, é um delta apertado com a capacidade de upside, com a possibilidade de crescimento de preço. Uma questão basicamente de custo de oportunidade. Então, passando o tempo e a gente tendo mais clareza sobre quais vão ser os efeitos daquelas questões de lidar com concessão, briga, disputa por concessão, efeito do aumento do preço energético, a meteorologia com um pouco mais de clareza de como é que vai ser esse final de ano e ano que vem, a gente pode revisitar essa análise, mas nesse momento, nesse momento, devido justamente à falta de clareza de para onde vamos aqui e os riscos acumulados, se a gente tiver três ou quatro daqueles que se efetivarem de forma muito negativa, a gente vai para uma direção bem negativa aqui. Então, esse ponto todo não me faz incentivado a investir aqui. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago definitivamente a pessoa amada, mas estou sempre lá, tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até o Compondo a Tese amanhã, ao meio-dia.